Olha a mamãe feliz, olha a mamãe feliz, dou pura felicidade, Jéssica, porque eu tô achando que finalmente você se encontrou, minha filhinha. Quando você estiver lá em cima do palco, ó, você vai cantar e mamãe vai ficar aí embaixo assim, é minha filha, é minha filha. É, mas eu não vou te dar convite não, vai ter que comprar ingresso. Gente, a gente carrega um filho nove meses na barriga pra comprar ingresso, porque ela é pequenininha, não pesou muito não. Prestigiar, né, mãe? É ela, hein? Ai, então é aqui que é a live da Jéssica Country. Nossa, tô doida pra assistir. Ah, eu imagino, né? Que agora sim eu tenho um produtor de verdade e você vai ficar aí, ó, babando na atriz, na cantora que você perdeu. Olha ela! Quero ver, adoro ver. Gente sem noção, passando vergonha. É o quê? Vai. Ade, a minha estrela, Jéssica, é... Obrigada, a prazer, obrigada. É aê. É minha filha, é minha filha, é minha filha. Ai, gente, é minha filha. Ó, é o que todo mundo quer saber, vamos ou não vamos começar essa live, hein? Tô, melhor, peraí, antes eu queria saber a música que você compôs, né? Amor, eu fiz tipo um álbum, eu escrevi nove canções. Nove canções? Não, peraí, Jéssica, ah, gente, o que que é isso? Eu tô emocionado, coisa maravilhosa. Ai, amor da minha vida. Peraí, 196 cabides isso daqui, não é que parece lá com a música da Simone, da Simara? Ué, é só elas que têm cabides? Eu não posso falar da minha relação com os meus cabides. Então, você pode, imagina, o que que é isso? Até porque você escreveu um monte de músicas, isso aqui é uma boba... Sem evidências? Jéssica. Ô, Jessquete, não dá, meu amor, porque isso daqui é tudo plágio. Não, não, não. Nossa, tá feliz, Jessy Country. Olha como a tua carreira andou, andou pra trás. Bom, agora vamos ver o que os meus compositores fizeram, né? Entra aí, gente. Opa, bom demais. E aí, as tuas fizeram, tudo top. Top. Você só me faz sofrer, você só pensa em você, ela diz que é artista, mas no fundo é egoísta, Jessy, Jessy, não se maltrata um pião, Jessy, Jessy, não se maltrata um pião. Ai, amor, que bonitinho, cara, eu amei. Nunca ninguém tinha feito uma música tão linda assim pra mim, obrigada. Viva o amor, gente! Viva! Viva os contratados, né? É porque Lindomar é da Berrante Records, tudo que ele compõe é meu, e se você quiser cantar a música dele, daí você vai ter que entrar, voltar aqui pra nossa empresa com nós. Não, peraí, só um segundinho aqui, assim, e como é que faz com o nosso contrato, com o nosso trato, como é que fica aí nessa história? Não. Jessica, e aí? Pra não dizer que eu sou ruim, eu gostei da tua cara de pau, você pode ser meu assistente mal pago. Tá vendo? Ó, quem não tem nada já tá bom, né? Agora vem cá, vamos subir a audiência desse programa, vamos fazer essa live. show a sua filha, não tem nada, não tem nada, mas também, mas também, mas também, Vai, 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 é minha filha, é minha filha, é minha filha. 5, 6, 7, 8. Tá tudo bom? Estou enamorado, 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 só pensei, você é sozinha do seu estilo. Ai gente, que saudade Top, 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 top